E aí pessoal, beleza? Tranquilo? Pra quem não me conhece, meu nome é Caio Cesar Se você tá vindo pela primeira vez aqui no meu canal, eu peço que você se inscreva Tá certo? Pra ficar por dentro das novidades Toda semana tem vídeo novo, ok? Se você está aqui no YouTube, eu peço que você deixe o seu gostei Pra me ajudar na divulgação desse vídeo, desse trabalho, certo? Se você estiver no Facebook, dá um curtir e marca seus amigos aí, ok? Pessoal, essa semana eu passei por umas situações um pouco interessantes Que eu queria compartilhar com vocês Do seguinte, até onde vai, até que ponto vai o nosso preconceito musical, né? Se você tá assistindo esse vídeo, você já é músico profissional Você já toca à noite Eu acredito que vai ser bem bacana o que eu vou falar agora Se você é iniciante, deseja ser músico profissional Acredito que você vai também te ajudar Porque eu vivei, eu vivo constantemente aqui em São Luís Uma situação um pouco complicada e um pouco interessante até, né? De se refletir Aqui em São Luís São Luís é uma cidade abençoada Porque eu nunca vi tanto músico bom numa cidade só E é, bicho, é guitarrista, é baixista, é baterista Baterista que tem no balde É, percussionista que tem muito bom Cantores Enfim, o Maranhão é rico, riquíssimo de cultura e de música, né? E só que tem uma situação que me deixa um pouco Um pouco constrangido até De alguns colegas que são boas, tocam muito, muito virtuosos Só que tem muito preconceito musical Então é um pessoal que às vezes vive se reclamando que não tem oportunidade Vive se reclamando que não toca Reclama de cachê, reclama de horário Enfim, vive reclamando Mas não se atualize, não se adeque, digamos assim, no mercado Tudo bem que você não é obrigado, não é obrigado a nada Se você tem casa pra sustentar Tem família Tem esposa Tem filho Tem carro Tem conta Tem lazer Tudo isso pra sustentar E ainda assim vive se reclamando Bicho Você tem que mudar de profissão Infelizmente Você que trabalha com música A gente que trabalha com música A gente não pode ser preconceituado de jeito nenhum, cara Essa semana eu fui chamar Pra gravar dois discos Completamente diferentes um do outro Estilos diferentes Um era sertão, sertanejo Foi de boa, tranquilo Já toco há quatro anos esse estilo O outro foi um disco mais pop, né De um estilo que eu não ouvia muito Eu tive que fazer uma pesquisa Tive que buscar referências Porque assim Eu Desde o começo Aliás, antes de começar a tocar profissionalmente Eu resolvi me preparar primeiro Buscar repertório Me atualizar Enfim Eu cheguei aqui em São Luís em 2008 Eu fazia faculdade Nem tocava na época Fazia faculdade De farmácia E eu ia pra faculdade Ficava uma manhã tarde Chegava em casa Eu nem pegava um livro de farmácia Eu ia pro computador E começava a tirar as músicas Que estavam sendo mais tocadas Que em São Luís Então eu ia nas rádios daqui Pesquisava lá o Top 10 Via o que estava rolando aqui Nas rádios E começava a tirar as músicas E aí quando surgiu a oportunidade de tocar Foi tranquilo Não tive tanta dificuldade de repertório Só que muita gente não faz isso E assim O mercado está cada vez mais competitivo Cada vez mais disputado E cada vez mais profissional E isso que eu acho muito legal Eu estou achando muito legal Na música Não só aqui de São Luís Mas na música brasileira Que hoje em dia Você tem que ser Além de ser muito bom Você tem que ser Tem que ser muito compromissado Tem que ser muito responsável Com o seu trabalho É uma coisa que eu sempre prezei Eu tenho alguns efeitos De horário Enfim Mas Quando eu me dedico ao trabalho Eu vou Vou a fundo mesmo Então apareceu essa oportunidade De gravar Fazer esse disco E eu busquei referências Tipo assim Se o produtor te liga Fala Cara Tem um trabalho Para você fazer assim É tanto Mas é um disco De black music Você nunca tocou black music Na sua vida Sou music Digamos Tu vai recusar Tu tendo conta Para pagar Filho, família Para sustentar Para recusar É muito difícil Primeira coisa Tu pensa no teu filho Não chorando Pedindo leite Comida, brinquedo Não dá para recusar Então o que eu fiz Eu busquei referências Eu Eu fui A primeira coisa que eu fiz Foi pegar um baixo novo Essa criança aqui É um Square 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 Precision Né Tô curtindo pra caramba o som O time É outra vibe Outra onda Muito bom Bom demais Obrigado inclusive A loja com o Miscuone Aí Certo Meus amigos Denis Laércio Jonatas Valeu mesmo pela parceria E eu tive que pegar o baixo Para poder gravar Isso Gravar esse disco Eu não ia gravar esse disco Com 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 esse Banners Esse vídeo aqui O Banners BTB Que eu utilizo na banda Eu poderia gravar com Com o LP Né Desse vídeo aqui Mas O disco estava pedindo Assim Precision Sabe Sabe quando é aquele rock Balada mesmo Então Ele pede Uma sonoridade mais fechada E eu busquei esse baixo Deu certo Resolveu Só que eu tive que pesquisar Eu tive que ouvir Eu tive que buscar referências Entendeu E pra mim foi muito importante Esse trabalho Eu tive dificuldade Tive Mas eu não deixei o trabalho passar Por simplesmente ter preconceito De jeito nenhum Então se Por exemplo O bicho está tocando forró Está tocando sertanejo E aparece um trabalho desse Tu não pode Tu não pode se pensar Né Então Desde já Se prepara Vai ouvindo Ou ouvir coisas novas Ou ouvir coisas diferentes Eu vou deixar aqui embaixo Alguns discos Para download Para você baixar De bandas que me influenciaram bastante E eu espero que ajude vocês aí A descobrir o seu som A aumentar A variedade de som E repetitório de vocês Mas eu acho importantíssima Essa questão Eu acho engraçado O tamanho do preconceito Que o povo tem Com esses estilos Mais populares Sangueira Forró Satanejo Oxé Pagode Tem uma galera aí Que detona mesmo E o pessoal não vê Que grandes músicos Grandes nomes da música Brasileira Produzem esse tipo De trabalho Você pega aí Grandes referências No satanejo Grandes referências No pagode Produtores Renomadíssimos Estão lá gravando Estão lá trabalhando Entendeu Então você tem que ter Essa percepção Você tem que ser profissional Essa é a verdade Entendeu Então você vai morrer de fome Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Desse desabafo Até a próxima Semana que vem tem vídeo novo Fique ligado Beleza Um abraço Paz e grude Tchau